E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokia666 e estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft Estamos aqui na baia do SS Death Star aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês E bom galera, dessa vez aqui, vocês podem ver aí que eu tô com um prêmio de 5 dias Era pra aumentar de 7, mas eu usei assim que chegou, então já deu uma diminuída Mas o Cursor Test Beta foi lançado, pra quem não sabe o que isso significa É que agora no Robocraft teremos um sistema de chat por voz Ou seja, assim que vocês entrarem no jogo ou entrarem na partida que vocês querem Vocês poderão falar com seus amigos que estejam na partida Ou até mesmo com companheiros de batalha Pra você jogar contra eles e jogar a favor deles também Sem precisar estar conectado diretamente pelo Skype Que é uma coisa muito boa, muito interessante mesmo Bom, eu tô querendo jogar um modo batmod, mas eu vou ter que cumprir um desafio que a nossa ADM mandou Ó, esse daqui é um pedaço ainda do que eu tô querendo montar depois Vou ter que juntar muita grana e muito Tech Point pra isso Mas por enquanto não tá dando, porque ele nem é móvel, então vamos lá Temos aqui uma baia vazia, temos umas partículas aqui de espaço que eu não sei de onde veio Mas o desafio é montar uma nave de tier mega low Ou seja, montar uma nave funcional em tier mais baixo possível Ou seja, vamos ter que usar bloco branco E o Heaven Charge Block, que é o bloco cinza Então tá, né? Vamos lá Vamos tentar montar aqui uma nave Vamos tentar começar uma construção aqui de uma nave Eu vou tentar, deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, nove Esse daqui vai ser o corpo da nossa nave Beleza Ok, vamos fazer o nariz com isso Eu tô como um filhotinho de gato agora, ele é muito bonitinho, ele tá aqui Ficou olhando pra minha cara, não sei se ele tá fazendo, mas não é muito fofo, não tem como negar a fofura dele Se eu comprar mais, o que? Se eu comprar aqui não gasto dinheiro, não gasto dinheiro, mas não tem importância gigante que os outros blocos Tipo, dinheiro de um bloco que eu compro agora, dá pra comprar um trião de blocos disso daqui Então, tipo, meu, as coisas estão ficando mais caras Mas ok, vamos já preencher aqui esse espaço Isso daqui é uma nave que ela viu aí, que tá sendo lançada nos Estados Unidos Que ela tava vendo a notícia, é a primeira nave de um tripulante, que já foi criada E ela pediu, ó, cria aí alguma coisa parecida com isso Ok, mas vamos ver o que a gente faz Ela tem, tipo, uma aparência parecida com um óleos espacial É uma coisa mais bonita que eu já vi, na verdade E também as naves são mais legais que aquela Mas ok O único charme a mais daquela nave é que ela tem asas nas asas E é uma coisa que, tipo, eu vou tentar reduzir aqui com bloco Tá mais ou menos esse formato aqui Deixa eu ver Ela tem esse formato Agora a parte das asas, que é essa parte complicadinha Eu vou tentar fazer uma nave de quatro asas Ou seis asas Que eu ainda não sei quanto ela vai se comportar na arena Então, realmente, vou tentar jogar com ela numa tira baixa Deixa eu ver se eu tô sem atributado Já dá pra não colocar o piloto Vamos pegar a caveira ali, de boa Tá, eu acho que eu vou ter que colocar o vidro já aqui Então, vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, né? Ok Beleza Acho que agora a nave já tá vedada o suficiente E beleza Beleza, a nave já tá vedada Ela parece uma avião, realmente Não sei se os caras estão dizendo tão feio na nave Mas ok O desafio agora é deixar ela ainda a tira baixa Mas fica um armamento E que ela voa ainda Bom, bloco não vou fazer muita coisa, hein? Proteção também não Mobilidade aqui é o que a gente vai precisar, né? Mas não tem asa de tira 1 Vamos ter que usar de tira 4 E torcer pra que ela não fique tira tão alta Ah, ficou tira 2, que nada Foda, só tem isso pra hoje Beleza Ok, né? Vamos tentar fazer propunção com T2 Já que estamos usando propunção T4 Não vai ser uma boa A gente fica com tiras muito altas Mas vamos ver aqui Hum, aqui Eu não sei se é fácil não, galera Lembrando, eu não sei se é funcional essa nave Pra estar de que tá Ok, né? Hum Acabou os nossos propunidores Vamos contar mais Baratinho, né? Vamos lá Tem 2, tem 1 aqui, né? Acho que não fez porra nenhuma Vamos lá Ah, 2 mil? 2 mil que eu peguei do ganho Vamos lá Tá claro, nessa batalha aqui Eu acho que não vou ganhar nem metade disso Mas ok, né? Ele teria um grande propunção aqui atrás Bom, propunção Lembra, eu só vou ter isso aqui O maior que eu vou poder usar Nessa nave E ela ficou T3 É, né? Ok Bom, vamos testar ela Vamos fechar aqui esses campos aqui Que ela fica tão feiosa Isso aqui é pelo pessoal que tava querendo O tutorial de longship Que é ships de tier baixa Naves de tier baixa Aí vai ter aí umas naves funcionais de tier baixa Bom, voltei Dei um probleminha aqui Mas isso aqui Vamos ver que não resolva Vamos proteger aqui um pouquinho Essa asa aqui Na verdade é uma asa Uma asa pro consor, né? Então vamos lá Vamos ter fight aqui Esse jeito é um combate, né? Lembrando que a gente ainda precisa colocar armamento Eu nem sei se esse daqui tá voando Então vamos lá Carregando, carregando Vamos ver se essa barata voa Beleza, estamos chegando Chegamos no planeta E vamos descobrir se esse daqui voa Uou, ele voa até demais Mas é um probleminha aqui Ele voa, só que ele voa meio descontrolado ainda Não tem um modo de expressão ainda Que estranho, né? Acho que dá pra continuar no treinamento Não é o Sam's Trade? Seria interessante isso X Vamos lá Vamos ver o que a gente pode fazer Pra melhorar esse voo aqui Que não está em nada suave ainda É uma nave pequena Eu preciso adicionar alguma coisa Que deixa o voo mais suave Só que sim comprometer a estrutura Carregando Tá tudo resolvendo, aconteceu agora, né? Ok Beleza? Bom, é o melhor que eu posso fazer Com o tier baixo Que vem da 4T3 Só que precisa colocar nas armas, né? Eu vou colocar nas armas de T1 mesmo Mais 4T2, só T2 nem sobe, tier Vamos lá Vamos lá, tier Lembrando que eu não vou mostrar o combate todo Por causa que isso demoraria muito Mas é só realmente pra testar Então Depois do teste Vocês vão ver os melhores momentos do combate Espero que gostem, né? Ó Agora sim Tá voando com estabilidade E temos uma Low Ship Até um armamento Legalzinho Não causa muito dano Claro que não causa muito dano Mas Algum que é também essa nave, né? Eu queria que isso causa muito dano Também Já tá querendo muito Mas Ela é ótima Pra você atacar os reatores Voa lindamente Tem armamento Parece um ônibus espacial E tem poder de ataque zero Mas ok, né? A propunção dela É pega de todos os lados Seguindo vai juntar as perninhas A gente vai juntar a cauda Ainda estamos dando um tiro nele Beleza Teste concluído Espero que ela aprove Se ela aprovar Deixa aí nos comentários Vamos ver aqui Vamos ver aqui Como ela é em combate direto Lembrando que ela Não é uma nave Própria pra combate Mas É uma nave Que existe no mundo real Agora Sem essa parte de trás Eu não sei como Que eles Conseguem voar no espaço Com uma merda Que eles não tem Quatro asos Mas ok, né? Talvez eles Tenha uma propunção Muito maior que essa, né? Mas vamos ver Como que isso Ocorre, né? Já que Eu só li a matéria E vi a imagem Que ela mandou É como se fosse um carro De luz no espaço Mas ok, né? Pra mim Isso daqui é um golbolinha Do espaço Mas ok, né? O tipo a NASA Também Tipo Os caras vão pensar Ô, você tá querendo o que, mano? Primeira nave da Terra Que quer algo Isso é o George Lucas Queria Então Bora pro combate E aí, pessoal Voltamos Já estamos aqui Em combate Testando A nave de pixel art Aqui da Jessica Bom Eu pretendo Atacar o núcleo deles Então Preparar Para chumbar Onde O seu reato de protônio está atingindo. Your protônium reactor is under attack. Your protônium reactor is under attack. Your protônium reactor is under attack. Where is your protônium reactor? Here we go. We have no punch to dominate this level. E ganhamos Eu não matei ninguém, não consegui porra nenhuma Mas ok, né, tá aí O teste final aqui da nave Ganhamos uma batalha, só que a gente só se fodeu direto Pra ataques direto Ela é boa, mas ela tem pouca blindagem por ser bloco branco Se fosse um bloco verde até que ia Mas é isso, pessoal Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Eu ganhei 60 pontos Pra nada Por causa que eu já tô full de pontos Dessa tier Mas tá aí pra vocês A nave que foi o desafio da Jéssica Espero que tenham gostado Compartilhe aí nas redes sociais Compartilha com seus amigos Pra ajudar na divulgação do canal Minha DD na Steam, se você quiser jogar comigo alguma vez E é isso O vídeo vai terminar por aqui Não esquece de passar nos parceiros Que tão aí na descrição Tá tudo certinho E lembrando aí que Já estamos chegando aí numa marca Que eu realmente não esperava tanto Mas realmente já estamos chegando aí A quase 3 mil inscritos Falta pouco dos inscritos Falta uns 300 ou menos Então se você quiser aí Ajudar nessa força aí Compartilhando Pra mais inscritos chegarem E o canal poder crescer mais E trazer mais novidades É só clicar aí no botãozinho Pra compartilhar no Google+, coisa do tipo E você vai estar ajudando aí o canal Então é isso O Okam falou O Okam vazou E fui